Promover a inclusão social no ingresso à universidade tem sido uma preocupação da Unicamp desde o início de seu vestibular. Nesse contexto, o Programa de Ação Afirmativa para a Inclusão Social, aprovado em 2004 pelo Conselho Universitário, se destaca e é referência de um processo sem uso de cotas. Nessa reportagem da série sobre os 30 anos do vestibular Unicamp, você acompanha um balanço da inclusão social no vestibular. Confira! Eu quero prestar medicina e estou batalhando para isso e espero conseguir isso. Quando a gente olha para trás e olha o vestibular como um empecilho, como uma prova, uma dificuldade, para mim agora eu vejo como degrau. Você sobe, você passa para outro nível na sua vida. Todos viram que tem chance de entrar um deficiente visual na universidade. A Unicamp é muito acolhedora e o conselho que eu dou para eles é que eles busquem essas informações do PAS porque agora tem mais pontos adicionais para eles tentarem se inserir. Mesmo você em uma escola pública ou em uma escola particular, você tem a capacidade de estudar por conta própria, de adquirir conhecimento e poder utilizar esse conhecimento para entrar na Unicamp, no caso, na faculdade se quiser. O vestibular é aquela chave que vai abrir a porta para novos áreas, novos mundos e novas oportunidades. Juliana é formada pela Unicamp em Sociologia e Antropologia. Sempre estudou em escolas públicas e conta que teve dificuldade em acreditar que seria possível passar no vestibular. Eu me formei no ensino médio e na época eu não tinha condição de fazer uma faculdade. Uma privada não teria condição de pagar mensalidades. E uma pública eu não tinha ainda a experiência, a orientação de que seria possível passar no vestibular. Ainda tinha todo aquele mito enorme de que o vestibular tinha que ter tido um ensino fundamental e médio na escola privada para eu conseguir passar no vestibular de escola pública. Então, a minha família via o vestibular e a universidade como um gasto, alguma coisa que a gente não teria condição. Juliana é da primeira turma de estudantes que foram beneficiados pelo PAAS, Programa de Ação Afirmativa para a Inclusão Social da Unicamp, aprovado pela Universidade para o vestibular de 2005 e que prevê a adição de pontos às notas dos vestibulandos de escola pública. E nesse grupo, mais pontos aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Em um determinado momento da história aqui da universidade e do Brasil como um todo, houve a necessidade de se discutir a questão da inclusão social. E aí a Unicamp se deparou com o seguinte problema. Como fazer inclusão social com meritocracia? Isso foi uma longa discussão que ocorreu dentro da universidade, isso no começo de 2002, 2003, não me recordo certo agora. Mas ali foi implantado em 2004, se eu não me engano, o PAAS, Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que se caracterizava pela bonificação. Então, a bonificação foi a forma que o grupo de trabalho que estudou esse assunto, viu para conseguir fazer inclusão social com mérito. Eu tinha condição de passar, eu tinha uma preparação, mas é claro e evidente para qualquer pessoa que há outras pessoas muito mais preparadas. Exatamente por isso, porque teve um investimento maior na educação de base, que eu não tinha. Então, eu acredito sim que o PAAS ajuda aquele aluno que é esforçado, que tem boas notas, que tem esse desejo, esse sonho de continuar na sua carreira acadêmica e poder investir em uma profissão mais graduada, que tenha depois uma condição econômica melhor e tudo mais. Com certeza faz toda a diferença. Eu acho que me ajudou num critério de desempate, porque eu tive que passar na primeira fase, é claro, eu estava focada no vestibular, mas isso foi fundamental na segunda fase, para que eu conseguisse passar na primeira chamada. Ao longo de 11 anos, o PAAS passou por adequações, com o objetivo de aumentar o percentual de alunos de escolas públicas na Unicamp. Uma delas foi dar os pontos já na primeira fase e não só ao final da segunda. As várias simulações que fizemos aqui na conversa mostravam que essa bonificação na segunda fase, por mais que a gente aumentasse ela, ela chegava a uma saturação. Para você conseguir um acréscimo, um percentual de ingressantes de escola pública, aumentasse isso, a gente tinha que aumentar muito a bonificação. O aumento, quer dizer, no começo um pequeno aumento tinha um grande efeito, mas depois isso não adiantava mais. Basicamente acontecia que faltavam, vamos assim dizer, candidatos de escola pública para a segunda fase. Então, a saída que a gente viu para isso, era fazer o seguinte, a lógica foi, digamos, a seguinte, a pessoa recebia depois a bonificação na nota final. Como havia uma composição de notas, essa bonificação na nota final, no fundo ela era dividida em várias, mas ela só era chancelada quando ele tivesse passado da primeira para a segunda fase. Então, a nossa ideia foi, não, já vamos dar essa bonificação que ele iria receber, já dar na primeira fase. A mudança se mostrou positiva já no primeiro ano de vigência e a Unicamp registrou pela primeira vez mais da metade dos aprovados no vestibular oriundos da escola pública. Esses estudantes reconhecem que enfrentam mais dificuldades para conseguir a aprovação e destacam a importância da preparação e do estímulo das escolas. É uma coisa muito complicada, que a gente tem que sempre estar se preparando, isso foi um dos motivos pelo qual eu entrei no ensino integral, né, porque é mais preparo e também tenho que estudar em casa. Eu já fiz alguns cursos, algumas coisas e vou sempre tentando melhorar, porque eu quero tentar passar em medicina na Unicamp. Esse é o meu objetivo, só que eu sei que é muito concorrido e é muito complicado, então a gente tem que estudar sempre, cada vez mais. É possível sim, né, a gente tem chance se a gente batalhar para aquilo, né, a gente está sempre estudando, né, para isso também que eu entrei no ensino integral, acho que é uma grande ajuda. O ensino integral tem ajuda das eletivas, que estão sempre apoiando a gente, né, sobre isso, ajudando, dando apoio e incentivando a gente. A principal mensagem é que eles são alunos de escolas públicas, mas eles também são capazes, eles estão dentro de um programa que estão preparando eles para o futuro, o trabalho feito aqui com certeza dará resultado final na vida deles, né. Quase 100% dos nossos alunos aqui das terceiras séries irão prestar Enem, vão prestar vestibulares públicos e alguns outros vestibulares ao longo, tanto na cidade como fora da cidade também. Pelo vestibular que a gente entra e abre essas portas todas, então eu levo com muita seriedade, eu tenho muito medo dele e ao mesmo tempo eu tenho uma paixão muito grande, porque se você consegue, você realiza muitas coisas. Para o coordenador de pesquisa da Comissão de Vestibulares, a bonificação através do PAAS é mais efetiva que os programas de cotas. O sistema de cotas tem um número definido, tá, de vagas reservadas para esse sistema, a bonificação não, portanto o número pode ser variável. E dessa forma ele acaba atingindo, ele é mais notado em cursos de grande procura, em cursos de grande demanda e grande concorrência. Se você quer estudar um curso que quase ninguém quer fazer, fazer ciências esotéricas, sociologia interplanetária, e que ninguém está interessado, isso não vai ter muito efeito. Mas o cara quer fazer um curso com engenharia elétrica, ele fez um curso técnico já, e agora quer fazer um curso superior de engenharia elétrica na Unicamp, ou um curso de medicina, isso faz uma diferença muito grande. Então, para ele, a bonificação é, sim, muito mais vantajosa do que o sistema de cotas. Aqui tem o caso famoso, química tecnológica sempre passou 70%, 80% de candidatos de escola pública. Engenharia elétrica também. Se você tivesse limitado a cotas, o número de candidatos teria sido muito menor. O caso de medicina, a gente teria diminuído uns 20, 20 e poucos candidatos a menos. Então, a questão é, pergunto para ele o que é mais vantajoso, para esses 20 que entraram pela bonificação, mas não entrariam pela cota. Ao longo dos anos, outra preocupação do vestibular Unicamp foi possibilitar o acesso de candidatos com deficiências, por meio de provas adequadas às necessidades. Pedro é cego e ingressou este ano. Fez as provas em braile e com a ajuda de um leitor. Eu pedi a ajuda de um profissional ledor, ledor e transcritor. O que é isso? Ele lê as questões e transcreve o gabarito dessa prova, de cada questão ele transcreve o gabarito. Então, por exemplo, eu falava alternativa A, ele transcrevia lá para o gabarito A, isso em primeira fase. Na segunda fase, eu também trouxe a minha máquina, né? Isso é outra coisa também que foi boa, que eles deixaram trazer máquinas, soroban, cubarítimo, que é para fazer conta. Enfim, todo o equipamento necessário para a realização dessa prova. Há um semestre como aluno da Unicamp, Pedro conta com o apoio dos professores e colegas de curso. Eu cheguei, eles falaram, pô, como é que eu posso ajudar, eu ensinei para eles. Eles falaram, ah, eles sempre me ajudam, me acompanham onde eu vou, sabe? Aquela relação de amizade mesmo. Não tenho o que reclamar deles, não. Nem da própria universidade, que eles estão se esforçando muito, ao máximo, para me ajudar, para me adaptar a isso tudo. Que entrem mais, eu espero que entrem muito mais pessoas com deficiência do que para incomodar mesmo, sabe? Assim como Pedro, os estudantes de escola pública que entraram na Unicamp reforçam a importância da vida universitária na formação do cidadão. Eu fiz ciências sociais, fiz a primeira graduação de antropologia, depois fiz a segunda graduação em sociologia, e aí fiz disciplinas na história, na filosofia, na geografia. Você pode ampliar o leque de oportunidades de acordo com o seu interesse. Minha pesquisa de iniciação científica foi em meio ambiente, foi no núcleo de pesquisa em meio ambiente, estudo de religião, estudo de gênero. Amplia imensamente aquilo que você tem lá no início, quando você presta o vestibular, que você acha que o curso é para te levar a determinado campo de atuação profissional. Dentro de uma universidade do porte da Unicamp, você tem inúmeras outras oportunidades. Obrigado. 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 Obrigado.